Com a segunda temporada de American Gods chegando quase pra sair, foi divulgado um trailer e esse vídeo é justamente pra eu analisar o trailer e comentar o que a gente pode esperar dessa segunda temporada. Então antes de eu comentar o trailer, se é seu primeiro vídeo no canal, assine o canal, clica aqui embaixo no vermelho e aproveita e deixa um legalzinho que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos, manda lá no grupo de zap e tal. E aqui fica o aviso novamente se você não viu no vídeo com séries que você pode ver clicando no cardzinho aqui. American Gods eu fiz análises semanais da primeira temporada e assim sendo eu vou fazer também da segunda temporada episódio. O episódio a partir do dia 11 de março que é quando a nova temporada chega no Amazon Prime. Então fiquem de olho. Ao final da primeira temporada o Shadow descobre que o Mr. Wednesday na verdade é o deus Odin. E aí então é declarada a guerra entre os deuses antigos e os novos deuses. E assim como o final da primeira temporada deixou claro isso, o trailer da segunda ressalta essa questão dessa guerra que está culminando, que está prestes a chegar entre os deuses antigos e os novos deuses. Tanto que quando o Mr. Wednesday está falando, ele menciona os deuses antigos e aparece a figura tanto dele, que é o Odin, do Mr. Nancy, do Mr. Ibis, da Bilks e do Matt Sweeney. E ele fala também dos novos deuses, onde acaba aparecendo o Mr. World, o Tech Boy e a Mídia. O que é um detalhe bem legal, que a Mídia aparece sendo uma outra personagem. E pra quem não sabe, ao final da primeira temporada, os produtores, o Brian Fuller e tal, eles decidiram sair da série. E por consequência, a Jillian Anderson, que fazia a Mídia na primeira temporada, ela decidiu também sair do projeto. E aí contrataram uma nova atriz pra ser a Mídia. Só que a grande questão é que isso acabou sendo incorporado pra dentro da série. Foi divulgada a cena de abertura da segunda temporada, que é justamente o Mr. World dando pro Tech Boy a missão de encontrar a Mídia, a nova Mídia. Porque ela desapareceu e, aparentemente, ela vai ter um papel muito importante pro lado dos deuses novos nessa guerra contra os deuses antigos. E essa troca de papéis faz muito sentido dentro da mitologia de American Gods, de uma forma geral. Porque quando algo é muito venerado, é idolatrado, ele acaba se tornando um deus. E a Mídia da Jillian Anderson, ela representava algo mais antigo, da época dos televisores, do entretenimento. Enquanto que essa nova Mídia, que tanto que no IMDB é acreditado como New Media, ela vai ser interpretada pela Kaihun Kim. E vai ser muito mais algo tecnológico no sentido de representar as redes sociais, a internet, de uma forma geral, que eu achei bem interessante. E eu acho que condiz muito com a pegada que American Gods está levando nessa adaptação. Porque tem muitos elementos na primeira temporada que foram adaptados. O fato do Mr. Wednesday se revelar o Odin dentro do livro só acontece lá pra frente, dentro da história. É algo que só vai sendo pincelado aqui e ali. E isso condiz também muito com o fato que o Neil Gaiman, ele está escrevendo American Gods 2. Ele está escrevendo essa continuação. Então é provável que muitos dos elementos da continuação comecem a ser inseridos na série muito mais antes do que de fato ela seria se ela seguisse apenas e exclusivamente o livro. Outro novo deus que aparece logo depois da mídia, dessa nova mídia, é o Mr. Town, que ele vai ser interpretado pelo Jim Winters. Ele tem como papel dentro da história investigar o Shadow pra entender o que o Shadow sabe sobre o Mr. Wednesday e qual vai ser o papel do Shadow dentro dessa guerra toda. No trailer também é possível ver que o Mr. Wednesday está preparando o Shadow para lutar nessa guerra. Tanto que ele beija uma lança lá específica e dá pro Shadow. E eu acho que essa lança, ela pertence a algum personagem da mitologia nórdica, que pertence à mitologia do Odin. Aparece também o carrossel da Casa na Rocha, que é justamente aonde os deuses antigos se reúnem pra discutir a questão da guerra. Tanto que no primeiro teaser lá que saiu no ano passado, aparece Odin em sua forma real, sua forma oficial, discursando pra esses deuses. E dentro desse novo trailer, dá pra ver que também o T'Nor Bog, ele aparece na sua forma real. Inclusive, tem uma cena dentro da cafeteria, que é provavelmente lá na região da Casa na Rocha, que vai ser aonde vai estar o Shadow, o T'Nor Bog, o Mr. Nancy e o Odin. E onde nesse novo trailer, acaba aparecendo também o Salim, que foi pra lá atrás do Ifrit, daquele Jim que ele teve uma relação na primeira temporada. E é justamente dentro dessa cafeteria que vai ocorrer o tiroteio, que vão ter balas que vão ser atiradas lá dentro, onde estão os deuses antigos. Tanto que quando a bala é atirada, você vê que aparece escrito Deus Morto 1, que seria justamente Deus está morto. Que provavelmente é uma ação dos novos deuses pra tentar matar o Odin e todos aqueles deuses antigos pra conseguir vencer a guerra. E é isso que eu peguei desse trailer. Eu sei que tem muito mais cenas picotadinhas, onde aparece o martelo do Thor, aparece o Thor de relance, aparece mais sobre o passado do Matt Sweeney, que aparenta ser um sonho do Shadow junto com a Bilks, que são coisas muito interessantes, mas não necessariamente eu tenho muito que me aprofundar sobre essas questões nesse primeiro momento. Mas basicamente é esse meu vídeo analisando esse trailer e me deixou muito ansioso e muito empolgado pra segunda temporada, que vai sair a partir do dia 11 de março, lá do Amazon Prime. Vão ser oito episódios que vão sair semanalmente, que por consequência terão vídeos semanais aqui no canal. Então fiquem de olho. E é isso, pessoas! O que vocês acharam desse trailer? Ficaram afim de assistir a série e de acompanhar a segunda temporada? De ver os vídeos semanais aqui no canal? Deixem aqui embaixo nos comentários qual o personagem favorito de vocês de American Gods. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando na bolinha aqui do ladinho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixem um legalzinho também aqui embaixo, deixem um joinha, que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Sério, vamos fazer esse canal crescer e bombar em 2019 e ficar cada vez maior e melhor. E eu conto com a ajuda de vocês pra isso. Até o próximo vídeo, gente! Tchau!